Se é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Se é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e esta lágrima molhar Não sabes mais o que fazer E mesmo para onde A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmezim Por você e também por mim Você não nasceu pra sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer e te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isto pode acontecer Ele estava caído e derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar, do outro lado, o hino da vitória E você vai cantar, e você vai cantar, e você vai cantar E você vai cantar, do outro lado, o hino da vitória Cante então, só o Senhor é Deus, só Deus, só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Sabe por quê, meu irmão? E Ele está agindo, ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar Até dar se futura, Ele faz ressuscitar E faz mesmo, pode acreditar Deus está contigo E Ele sabe, ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair Já é garantido, Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar Até da sepultura, Ele faz ressuscitar Eu creio, pode acreditar Deus está contigo Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Tome esse homem com fé, só Ele abre o mar Não tenha medo, não tenha medo Não tenha medo, irmão Me atrasvei para Deus vai te atravessar E você vai endoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que Ele mais tiver Pode chamar esse homem, Ele tem poder Se passares pelo fogo, não vai te filmar Se nas águas tu passares, não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor, o hino de vitória Do outro lado Toda vez, toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar Chame logo esse homem, chama Ele que Ele vem Ele vem sobre essa água Ele vem sobre o problema da sua vida Ele vem Não vai te queimar As águas tu passares, não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor, o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou E você também vai cantar se você crer Aleluia